Ata-me, canção, rima que o peito teceu Estanca, espanca meu eu O dom de amar é sofrer Breve a aurora que resbala na escuridão Precipitando na dor da solidão Quando eu me lançar sobre o teu olhar E tudo mais se calar Quando a poesia clamar por ti Não fuja jamais de mim O amor abre e fere O tempo é cicatriz O amor nasce nos olhos de quem é feliz O amor abre e fere O tempo é cicatriz O amor torna nos olhos de quem é infeliz Breve a aurora que resbala na escuridão Precipitando na dor da solidão Quando eu me lançar sobre o teu olhar E tudo mais se calar